Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Vamos olhar para o conflito no Médio Oriente. Nas últimas 24 horas, a aviação israelita lançou mais de 200 raids na faixa de Gaza, 50 só esta madrugada. Bases de lançamento de rockets, túneis, postos de controle e de comando do Hamas são os alvos centrais destes ataques, mas fontes médicas garantem que nos últimos dias as bombas israelitas mataram mais de 90 pessoas. Como é que está a acompanhar a situação no Médio Oriente? Estou a acompanhar com muita preocupação e sobretudo com muita revolta, devo dizer, porque esta história é uma história que se repete e nós temos a obrigação de denunciar o que se está a passar no Médio Oriente e o que se está a passar nos territórios palestinianos, neste caso em Gaza, porque nós temos a voz que é negada ao povo palestiniano. Nós não conseguimos ouvir as vozes daqueles que estão presos na faixa de Gaza, estamos a falar de uma área que é mais ou menos equivalente à do Conselho de Tomar, para se ter uma imagem com o território nacional, onde vive mais de um milhão de pessoas, pessoas que estão ali presas todos os dias, com uma densidade populacional de qualquer coisa, com mais de 4.500 pessoas por quilómetro quadrado, uma das maiores densidades populacionais do mundo e portanto os ataques que são feitos pelo governo israelita são ataques que acabam por atingir pessoas que não têm para onde fugir, não podem fazer rigorosamente nada porque estão presas, estão mesmo com muros à volta, muros ilegais, mas têm muros à volta e dali não podem sair. E estes ataques do governo israelita que agora têm dessificado nos últimos dias, estamos a falar de qualquer coisa como 860 bombardeamentos em menos de 72 horas, estamos a falar, como o Nuno referiu e bem, de 90 mortos em menos de 4 dias, muitos feridos e para dar o exemplo de uma noite destes ataques, a noite em que jogou o Brasil com a Alemanha, houve 160 raids aéreos, houve 320 alvos que foram atingidos, famílias inteiras que morreram, houve duas famílias cujas casas foram completamente destruídas e morreram, por exemplo, para se perceber a dimensão disto, 8 dos mortos dessa noite eram 8 amigos palestinianos que estavam a ver o jogo, a meia-final, como aliás estava todo mundo a ver, Pararado para ver o jogo, isto é uma situação de uma população, de um povo que não tem direito a existir em condições mínimas de dignidade e nós não nos podemos esquecer que há aqui um Estado opressor e há vítimas neste processo e o povo palestiniano é sistematicamente vítima neste processo e o nosso silêncio não pode converter-se num livre trânsito para a ocupação do Estado israelita, não pode nem deve. Nós vimos que o que foi usado como justificação para estes ataques foi a morte de 3 jovens colonos israelitas nos territórios da Cisjordânia. Todas as mortes devem ser lamentadas e estas também, não quero aqui ser mal entendida. Mas é bom dizer que estas 3 mortes não foram reivindicadas por nenhuma organização palestiniana, nem o governo israelita apresentou qualquer prova de que tivesse sido uma organização política palestiniana a efetuar estas mortes. E lançam um ataque que infelizmente não é sem precedentes, ele já aconteceu, ataques desta natureza já aconteceram em outras alturas, muito recentemente, em 2012, em 2008, mas há aqui um fator que é uma coincidência, que não me parece que seja assim tão coincidência. É que desde que há 20 anos foram assinados os acordos de Oslo para a unificação do território palestiniano, sempre que há um acordo entre as autoridades políticas palestinianas, entre o Hamas, a Fatah, a OLP, sempre que é assinado um acordo, a seguir temos uma escalada de violência por parte do governo israelita. E agora tivemos a assinatura de um acordo para a unificação do território palestiniano em junho e um mês depois temos mais uma vez a repetição, temos sistematicamente tentativas golpeadas e uma incapacidade total do povo se reunificar. Nós estamos a falar de famílias que não se podem encontrar, de pessoas que estão ali presas, não podem dali sair, não podem ir à Cisjordânia e encontrar os seus familiares, quem está na Cisjordânia não pode vir a Gaza e estar com os seus familiares. Portanto, um povo que está sistematicamente a ser oprimido numa situação dramática. O cotidiano de quem vive em Gaza, e eu já lá estive, é o cotidiano de alguém que tem que lidar sistematicamente com tanques, com voos de helicópteros, com bombardeamentos, com prisões arbitrárias e indiscriminadas. Os prisioneiros são prisioneiros que acabam por ter que, por exemplo, se estão numa greve de fome, ter que comer à força. As violações de direitos humanos são permanentes e constantes e nós estamos a falar de um silêncio contínuo da comunidade internacional que permite todos estes abusos numa base cotidiana e estas guerras que se vão instalando. E o Estado de Israel não cumpre o direito internacional, não cumpre as resoluções da ONU, não cumpre a Convenção de Genebra, aliás, não cumpre, aliás, a ordem ilegal dos muros que construiu, que foi dada pelo Tribunal de Haia, exatamente há 10 anos atrás. Qualquer outro país no mundo que não cumpra nada disto, qualquer outro país está sempre sujeito a sanções económicas. Israel é uma exceção e eu acho que nós não podemos fazer parte desse silêncio que cria a exceção. De resto, ouvimos a Barack Obama a manifestar-se preocupado nas últimas horas, mas... Não chega, não chega. A preocupação não traz os direitos de volta ao povo palestiniano. Bom dia e até para a semana. Obrigada, bom dia.